Bom dia Instagram, bom dia! Tudo bem com vocês? Projeto 8 em ponto no ar, onde nós falamos de auriculoterapia. Bom, eu ajudo pessoas profissionais a dominarem a auriculoterapia do básico ao avançado, mesmo que você esteja começando do absoluto zero. E aqui nós fazemos um projeto de respostas e perguntas. Bom dia a todos que estão chegando, muito bom estar aqui novamente, começando mais uma semana. E quero saber se tem alguma pergunta pra mim. Legal, olha o pessoal chegando, muito bom! Bem-vindos! Recebi um monte de depoimentos lindos essa semana, esse fim de semana, incrível! Pessoal tendo resultados, assim, absurdos, que eu nem imaginava. Um deles até eu postei no Stories, tá muito, muito legal! Pô, ela conseguiu desinchar as mãos de uma paciente, muito bom! Yuri, a previsão pra nova turma do AS, quando a gente lota uma lista de espera, a gente abre mais uma turma, tá? Se inscreve lá na lista de espera, o link tá na bio, aí a gente abre. Bom dia, prof, AS18, 12, 16, tem de tudo! Que bom, que bom que os alunos sempre estão aqui com a gente também. Edith, bom dia! Bom dia! Professora, você costuma ter resultados com indução de parto normal? Eu nunca fiz, mas eu tenho alunos que fazem só isso, sabe? Então, é bom... Ai, desculpa! E não é só por indução, né? Mas também por melhorar a qualidade, né? Da dor, de tudo, desse parto, né? Ser um parto mais humanizado. Meu filho está com muita dor no quadril, insônia, há quase três meses. Rose, já foi investigar? Ele já foi ver o que é essa dor no quadril? Se for algo mais simples, muitas vezes pode ser até uma dor, uma falta de alongamento, tá? Uma falta de alongamento. Então, o que eu sugiro é, primeiro, pensar em situações onde ele possa fazer alongamento, tá? E auriculoterapia, pensa, porque, claro, ele tem dor, daí por isso insônia também, né? E ao mesmo tempo a insônia não deixa com que ele tenha toda a liberação de neurormônios para equilibrar os quadros de dor. Outra coisa, verifica os locais onde ele senta. Não sei se você lembra, um tempo atrás até comentei da importância de uma anamnese, de uma importância de conversar direito com o paciente. Por exemplo, eu estava sentando para fazer live num sofá que eu tenho aqui em casa, que ele é abaixo, o nível dele é baixo. E aí o meu quadril ficava numa posição errada. Aí eu comecei a ter dor no quadril, por conta disso. Eu parei de sentar ali, agora estou sentada numa cadeirinha e tal, aí passou a dor. Às vezes a maneira que você faz algum esforço, né? Então, veja lá com ele. Ah, Edivânia, eu vi esse teu depoimento. Minha paciente de 83 anos voltou a andar depois de três sessões. Quanto tempo ela estava sem andar? É isso que eu queria saber. Mas eu vi o seu depoimento, achei muito emocionante. Eu não sei se eu botei nos stories, mas se eu não botei hoje, eu vou botar. Poderia passar depois. Lá no curso eu ponho. Pode fazer... Por favor, minha mãe sentiu tontura e mal-estar. Ó, tontura, Denise, e mal-estar é um sintoma. Busca saber o porquê que ela está com tontura e mal-estar, tá? Acima de qualquer coisa. Bom dia, pessoal. Começando a semana animada, hein? Chove em Porto Alegre, Mara? Nossa, então vem pra cá daqui a pouco. Aqui tá fazendo sol, tá abrindo. Mas tá... 13 graus. Começando bem a semana, a paciente que teve crise de ansiedade, foi pro UPA, está super bem e dormindo como um anjo, segundo ela e o marido. Ela ficou tão impressionada que pediu atendimento também. Psico é mãe. Mas ela ficou bem por quê? Pela maneira que se relatou aqui, ela foi pro UPA e o UPA deu um jeito nela. Conta com mais detalhes, psico, porque a gente não... eu não entendi. Também tem isso. Será que atendi um pac... A sexta atendi um paciente amputado para diminuir a dor do membro fantasma. Ansiosa pelo retorno dele. Muito bom. Depois coloca lá no grupo. Não sei se você é meu aluno ou minha aluna. Aí vale a pena. Quero saber mais detalhes. Mas tem como controlar melhor essa dor, hein? Edivânia, meu pai tem soluços constantes. O ponto do diafragma, um ponto para incluir é diafragma e cárdia. Eu tive um caso desses aqui, foi muito engraçado com o Daniel. Ele começou também com soluço e não passava, não passava, daí eu fiz aurículo nele. E ontem também foi um caso bem engraçado, gente, que até me estimulou a fazer a live de hoje. De hoje à noite, às 19h30 tem live, tá, gente? Eu fiquei assim impressionada. Ele, nós chegamos em casa, nós tínhamos saído e ido visitar meus pais e daí quando eu voltei, ele começou, ele chegou em casa, acho que deu uma meia hora mais ou menos, ele começou tossir, 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 sem parar. E o Daniel já teve crise, assim, de começar tossir e aí nada passava, nada passava. Aí eu falei assim, vem cá, menina. Aí ele começou a achar que tava com Covid. Não, não chegue perto de mim, não chegue perto de mim, ficou desesperado. Aí eu falei, filho, senta aqui, Covid não pega assim, você não pega Covid pelo ar, você só pega se tiver contato com alguém, você não teve, fique tranquilo e tal. É a ansiedade, gente, o medo faz com que você muitas vezes comece a ter os sintomas, sabe? Coisas aqui, ó, como a gente fica neurótico, né? E aí ele começou, daí eu fui e fiz aurículo nele. Mas sem brincadeira, de novo, sabe? Parece que eu apertei um botão que desligou. Foi muito legal, foi muito legal. Foi assim, questão de, sabe o que é você estar fazendo e ele tossir. E ele não parava de tossir. E eu fazendo, até eu brigando com ele, porque ele não, como ele não parava e baixava a cabeça, eu não conseguia colocar os pontos. O tempo todo. E aí a gente conseguiu controlar. Foi bem legal, bem legal. E o soluço também, diafragma, ajuda bastante. Bom dia, que delícia ouvir. Que bom, Márcia. Criança com crise de ansiedade. Posso colocar o pontinho do coração também? Bem, Márcia, se tá numa crise de ansiedade, antes, testa o ponto da ansiedade. Você fez os três principais e botou o ponto da ansiedade. Você ainda tem o duplo da ansiedade posterior. Eu deixaria, eu ia empurrando, sabe? Hoje eu vou falar sobre crises de ansiedade nessa quarentena, né? Prof, você fala no protocolo seis por vinte e quatro. Seis barra vinte e quatro. Mas se a gente colocar duas vezes por semana, interrompe a eficácia do tratamento. Joana, depende. Se você tá com semente, você tirar, você não deu nem vinte e quatro horas pra descansar a orelha, sabe? Por isso. Mas não, não é que interrompe. É que se você ver que não tá fazendo efeito, às vezes é melhor tirar tudo, pensar numa nova abordagem e repor. Mas também aí entra a diferença do auriculoterapia de sucesso, tá? Às vezes, tem gente que nos procura dizendo assim, ah, Lirane, eu já faço o seu método. Gente, se você não fez o meu curso, se você não fez o meu treinamento, você não fez o meu método. Você tá fazendo o mesmo raciocínio pra colocação dos pontos. Mas não é o meu método. O meu método vai além disso. Vai além dessa abordagem mais neurofisiológica, tá? É uma abordagem completa do paciente. É um olhar do todo, sabe? Então aí entra uma grande diferença, tá? Colocando os pontos do desafio, com certeza. Não, primeiro... Marilza, esse do desafio eu vou fazer um grupo separado. Tudo separado, tá? Porque eu tenho que saber, ter certeza que a pessoa vai querer entrar. Pode semente de mostarda? Pode começar a germinar? Kátia, nunca vi. Nunca vi essa situação, tá? Em seis dias? Acho difícil também. Ah, Lirane, passei o fim de semana estudando. Eu vi um pessoal me marcando lá, que tava estudando e tudo mais. Muito bom, muito bom. Eu, sábado de manhã, dei uma aula pro pessoal de localização, uma aula extra. Acho que foi bem elucidativa. Até recebemos um depoimento que foi muito engraçado. A filha colocou os pontos na mãe. E aí ela queria pôr diafragma, porque a mãe não tá respirando direito, tem asma e é obesa. E daí tá com dificuldade na respiração. E aí ela foi e foi colocar o ponto do diafragma. E acabou colocando o ponto do ânus na mãe. E daí, na aula, ela viu que ela tinha feito o ponto. Errado. E aí ela foi e trocou o ponto. Não, daí ela foi e falou pra mãe. Ou nem falou nada pra mãe. Ela foi refazer na mãe, né? Mas não falou nada. E a mãe foi e disse pra ela assim, Nossa, que ponto bom que você colocou em mim. Ontem, essa semana, porque melhorou muito a minha hemorroida. Será que foi anti-inflamatório que você colocou? Olha isso, gente. Ela colocou sem querer o ponto do ânus. E melhorou um sintoma que a mãe tinha, mas não tinha contado pra ela que tinha. Olha, que legal, né? Chega a ser um absurdo, né? Os resultados que a gente encontra, né? Adriana, estou tendo ótimos resultados com zumbido em uma paciente que tem problema há mais de 40 anos. Nossa, Adriana, que legal, hein? Tá aí uma coisa que é bem difícil de conseguir. A auriculoterapia pode ajudar na epilepsia ou ajuda a controlar a crise? Meirelles, depende. Maria, né? Maria. Vale a pena tentar, tá? Vale a pena tentar pra ter um controle dessas crises. Mas não dá pra afirmar. Nunca li ainda, nem nada a respeito, tá? Aprendi muito com a aula sobre obesidade. Cida, tem vários pontos emocionais, tem vários. Hoje à noite eu vou falar mais sobre isso daí, tá? A Sandra, quando vai ter curso novo? Não consigo deixar meu nome na lista de espera. Não completa. Help. Sandra, veja agora. Nós tivemos um probleminha nas páginas aí, mas a princípio agora é pra estar tudo ok, tá? Entra ali no link que está dentro da minha bio. Ali é a lista de espera, tá? E na minha página eu tenho ponto a ponto. Bom dia. Vou passando aqui, gente. Alguém pra entrar ao vivo comigo? Perguntando? Eu já tô até esquecendo de falar sobre ao vivo. Coloca ao vivo aqui pra mim. Que bom, Sandra, que bom. É, sabe que eu tive, Sardelli, vários, vários alunos com depoimentos incríveis. E, gente, pessoal que tá começando do zero. Cês viram ali, eu coloquei no Stories. Eu fiquei impressionada porque não terminou o curso ainda. E já tá tendo resultados fantásticos, né? Fantásticos, que é bem o que a gente fala. Se você tá consciente que é isso que cê quer, que cê quer estudar, que cê quer ter uma nova profissão, né? Ou acrescentar na sua profissão, você pode fazer isso o quanto antes, né? E foi incrível o resultado. Está sendo, né? Incrível. Deixa eu passar aqui pra baixo. Ao vivo. Spa auriculoterapia. Vamos ver se dá certo, spa. Eu não tô te achando. Veja se você consegue solicitar. Quando as pessoas entram, fazem a solicitação, aí fica fácil de eu te achar. Eu tentei na busca aqui, mas não achei você, não. Ah, no computador não faz spa. Eu ainda não comprei o material, tá? Muito obrigada. Muito obrigada, Adilene. Dei uma renovada esse fim de semana. Sábado, não. Sexto. Ontem fiz no meu pai, tem pneumonia crônica. Coloquei pulmão, três pontos principais, circulação, reclamou de dor nas pernas, o ponto das pernas. Começando do zero. Olha, Sandra, que legal, hein? Estou... Quando começa do zero e tem resultados incríveis, só confirma pra mim que a gente tá no caminho certo. Porque as pessoas têm muito medo disso. Ontem eu recebi uma pessoa perguntando, né? A gente recebe muitas perguntas no inbox aqui. E nem todas, gente, eu consigo responder, tá? Nem todas. Até um aluno foi e colocou lá na comunidade, nossa, gelo total. Não é gelo. É incapacidade mesmo. Incapacidade de responder todo mundo. Quando eu abro box de perguntas, aí fica mais fácil. Porque daí eu tenho num lugar só. Aqui nos directs aparece tudo. Por exemplo, se você curtiu uma postagem, aparece pra mim. Então é muita coisa e muita gente, tá? É... Estou no Nordeste, mas vou pro Sul. Por isso gostaria de fazer curso com você, Kátia. Kátia, era pra abrir, sabe? Era pra abrir um curso aqui em Curitiba. Pela Faculdade Brat. Aqui eu não faço curso. Quem faz é a Faculdade Brat e eu dou aula pra eles. A gente tem uma parceria. E... Mas, a princípio, as escolas não estão liberadas pra dar aula. E daí a gente tá tendo que adiar, tá? Tá tendo que adiar as aulas. Então era pra ter curso agora. E já foi adiado, acho que umas 5, 6 vezes. A turma já tava confirmada. Olha que dó, né? Já tem tudo e não dá. Viu um professor falando que só poderia exercer aurículo quem tivesse formação prévia em saúde. Isso é verdade? Ou qualquer um pode fazer. E, Uri, cada curso tem suas regras, tá? Mas, é... Não existe regulamentação nenhuma pra auriculoterapia. Portanto, qualquer pessoa pode fazer. A gente dá uma preferência pro profissional da saúde. Por quê? Porque o profissional da saúde... E o profissional da saúde aqui, não só pós-graduação, tá? Curso técnico também. Porque ele tem uma noção maior de anatomia, de fisiologia. Ele tem uma noção de relacionamento com o paciente. Veja, um podólogo, um maçoterapeuta, um reflexologista, um terapeuta de, por exemplo, o reiki, ou floral, plantas medicinais. Qualquer nessas áreas, que são práticas integrativas, eles podem não ser profissionais da saúde com faculdade, que a gente chama. Mas, eles atendem paciente. Eles cuidam já do paciente. Eles já tem outra noção. Então, esse público é um público que vai aprender mais rápido, mais fácil. Agora, eu tenho algumas alunas que eram administradoras de empresa. Eu tenho aluna que é advogada. Que já fez outros cursos também, nessas áreas, assim. Então, a auriculoterapia, ela não tem, ela não é fechada pro profissional da saúde. Mas, a gente diz que o profissional da saúde tem certas facilidades, porque vai entender. Quando você fala em diabetes, por exemplo, ou síndrome das pernas inquietas, a grande maioria sabe o que é? O que causa, né? E quem não é da área de saúde tem mais dificuldade de entender. Porém, nada impede você de buscar esse conhecimento, tá? De estudar mais. Então, o que eu comento é, estuda mais, tá? Estuda mais. E dá certo, sim, tá? Agora, você cuida, tá? Com os professores que você tá ouvindo. Veja, veja o que ele tá fazendo. Veja o resultado, tá? Porque agora, esses dias, eu peguei um professor dando aula com o meu material. Aí, que professor é esse, né? Então, acho que a gente tem que avaliar bem, sabe? Quem a gente tá ouvindo por aí. O cara fazendo live com o meu material. Se indica, se fala, se dá. Que nem eu já faço, fiz várias aulas aqui, mostrando vários livros, mas dando, citando o autor, né? Mesmo que não seja meu. Agora, ou artigos. Quantos artigos a gente coloca nas lives, mostrando, né? A margem, o título do artigo e o nome dos autores. Você tem que dar crédito às pessoas que fizeram, tá? E outra, eu acho que você não merece copiar. Você não merece, no sentido assim, você não pode fazer isso com você. Você tem que ir além. Você pode modelar. Você pode se inspirar. Mas quando você copia e não dá crédito ao autor, isso é crime, tá, gente? Isso é crime. Então, isso é importante vocês saberem. Eu vou começar a falar mais vezes isso aqui, porque chegou a ser absurdo o que aconteceu. A gente tem uma fisioterapeuta que ela liberava um drive cheio de livros piratas. Cheio de PDF pirata ali dentro. E daí a gente, o nosso advogado entrou em contato com ela, porque o Atlas estava lá. E aí ela se coloca como vítima, né? Ah, porque o advogado entrou em contato. Claro, o que você está fazendo é crime. Ah, mas outros lugares estão fazendo. Não importa. Os outros lugares também são crime. Então, ou você avisa eles ou nós vamos avisando conforme a gente vai recebendo denúncia. Então, é muito triste você perder tempo com isso, né? Mas até mesmo, eu estava bem chateada agora essa semana que passou. Hoje eu já não estou, porque eu ressignifico muito rápido. 500 minutos de luto. Lembra? Porque a gente fala, a gente faz. E aí, mas eu acho engraçado as pessoas justificarem os seus erros dizendo que os outros também fazem. Parece coisa de criança. Ah, não, mas os outros também fazem. Mas, ué, mas é crime. Agora, porque um roubou a laranja do vizinho, eu vou roubar também? Não é? Aí eu pergunto pra você. Você que está aqui me ouvindo agora. Você ganha por sessão de trabalho? Por exemplo, é fisioterapeuta, né? Essa moça era fisioterapeuta. É fisioterapeuta. Você que é fisioterapeuta, que é qualquer profissão. Se fosse um paciente até você, você fizesse todo o seu trabalho. Uma hora de trabalho e você não recebesse o seu dinheiro. Se você não ganhasse o valor da sua consulta. Você ia gostar? Não, isso é um crime. Isso é um crime. Onde já se viu? Eu trabalhei, eu mereço receber. Não é assim? A mesma coisa o autor. Como é que o autor recebe? Quando ele vende um livro. E aí eu posso copiar esse livro e sair distribuindo por aí, porque eu sou tão bozinha. Ah, vá tomar banho, né? Fico louca da vida com essas coisas. Para pra pensar um pouco. Porque um rouba, porque um mata, eu vou fazer igual. Ah, mas ele também está roubando. É por isso que o Brasil não vai para frente. Porque a gente não tem noção que nós fazemos a corrupção. Nós queremos dar o nosso jeitinho. Então, gente, não faz, tá? Não faz. Ah, tem gente fazendo? Não faz você. Pelo menos minha mãe e meu pai sempre me ensinaram isso, né? Eu não tenho que copiar ninguém. Eu tenho que fazer as minhas. Eu tenho que ter criatividade. Meus alunos agora, eles estão começando a postar material que eu fiquei impressionada da qualidade. Lindo, estruturado, pensado. Mas não é ponto, gente. Eu falo isso sempre. O seu paciente não quer saber de ponto. O seu paciente quer saber do que você pode fazer por ele. Então, pensa antes de sair por aí copiando outras pessoas. E não fala só de mim, não, tá, gente? Eu estou falando de todo mundo. Você é criativa. Ah, eu não tenho ideia. Beleza. Aí é diferente. Eu, às vezes, passo por isso, gente. Eu não tenho ideia. Aí eu vou nos meus mentores, nos autores que eu gosto, que eu escuto, que eu estudo. Eu vou neles. Vejo o que eles estão fazendo. Falo, caramba. Olha que lindo que ficou. Eu quero fazer igual. Eu vou modelar o sistema dele. Aí, perfeito. Aí eu jogo a minha criatividade em cima. E é isso que vocês vão... Não existe uma ficha de anamnese, gente, que não seja assim... Ah, saiu da sua cabeça inteira. Não. Você vai pegando modelos de ficha de anamnese. Se você entrar no Google, você joga lá a ficha de anamnese. Tem várias. O que eu fiz? Eu peguei aquilo que se adequava pra mim e pra auriculoterapia. Aí montei uma ficha de anamnese. Agora eu vejo um professor dando aula usando a minha ficha de anamnese. Falei, pô... Quer dizer, daí custa botar o nome? Custa deixar do jeito que tava, né? Então, é nisso que a gente tem que pensar, tá, gente? Ó, quantas sessões devo fazer? Depende muito do seu paciente e do problema do seu paciente, tá, Claudinha? Mas, o que que você pode fazer? Normalmente, pacientes agudos. Eu converso com o paciente e falo pra ele, ó, vamos fazer quatro sessões e vamos ver como é que você reage. Às vezes, posso ter uma resposta rápida em duas sessões? Posso. Olha, agora esqueci o nome da aluna, mas que fez a pacientinha dela de 83 anos voltar a andar. Eu não sei quanto tempo essa senhorinha tava sem andar. Mas, imagine a alegria disso pra família, gente. Por isso, fizeram um vídeo pra ela mostrando a vovozinha andando. Gente, isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso é maravilhoso. Imagina a transformação que ela fez na vida dessa família, né? Então, isso é muito legal, tá? Agora, ela teve esse resultado em três sessões. Quer dizer que agora ela pode parar? Não. Ela tem que continuar. Quanto tempo essa senhorinha tava deitada? Quanto tempo ela tava sem andar? Provavelmente, problema crônico, né? Então, ela tem que fazer aí pelo menos dez sessões. Pode espaçar. Vamos dizer, fez quatro sessões. Ela equilibrou. Ela tá bem, tá disposta, andando e tal. A próxima, você pode marcar pra dez dias. E aí, você vai espaçando essas consultas, tá? Nélsia, é uma família, né? Não sei como é chamada, mas estou no celular. Ah, você entrou no celular, SPA? Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo agora te chamar, então. Vamos lá. Que engraçado. Não aparece pra mim ainda. Talvez porque você entrou, né? Ó, a Edivânia falou aqui, ó. Ela tava dois meses sem andar. Edivânia do céu. Que resultado. Dois meses sem andar. Três sessões de auriculoterapia. Agora eu pergunto pra você que preço tem. Que preço tem, gente? Fazer isso acontecer, né? Imagina. A Elisângela ajudando a Andréia. Que legal, Elisângela. Não posso retirar pontos em seis dias e já recolocar? Tenho que aguardar vinte e quatro horas? Andréia, sim. Seria o ideal. Ah, Lirane, mas ela chegou com os estímulos. Não vou perder o paciente. Beleza. Aí é diferente, tá, gente? Pode acontecer? Pode. Mas não faça isso de repetição. Tira tudo. Tira os estímulos. Passa um álcool 70. Limpa. Faz uma nova anamnese. Conversa. Dá um tempinho. Daí reaplica. Só que daí evite reaplicar os mesmos pontos. Claro que os três principais pra mim sempre vai pôr. Mas daí você pode aplicar de novo outros pontos. Tá bom? Tá bom? Ah, pelo jeito a Claudia tá falando de valor de sessão. Gente, eu vou colocar nos stories uma foto que eu fiz. Que é impressionante, tá? É sobre valor. Ele tá falando de fazer nada contra manicure, pedicure. Pelo contrário, tá? Mas ela botou a promoção da semana. Eu vou botar ali. E daí você começa a repensar o valor que você tá cobrando, tá? Perfeito, Lirane. Espero ver ainda quando o brasileiro um dia vai deixar o seu jeitinho de lado e mostrar o seu valor. Somos capazes, mas nos acostumamos com esse rótulo. Então, Josiane, isso é muito triste. Porque nós temos tanto pra dar. Nós temos... Aí que a gente vê, sabe? Quando a gente não tem ideia. E você pega, por exemplo, três pessoas. Três pessoas. E você começa a seguir três pessoas. Diferentes nichos que a gente chama, né? Por exemplo, eu às vezes, gente, eu tenho as minhas melhores ideias na área da saúde seguindo outras pessoas, por exemplo, sabe? De criatividade, de produtividade, de dinamismo, de empreendedorismo, de marketing. Lá eu tenho ideias pra trazer pra área de saúde. Então, isso é legal. Às vezes, você vê uma coisa completamente diferente da outra. Você pega, por exemplo, uma revista. Você pega... Vai ver revista de arquitetura, revistas de saúde. Mas veja revistas diferentes. Por quê? Quando você vê coisas diferentes, você começa a ter ideias pra tua área. Tá? Pra tua área. Você já copiou alguém? Sim, claro. Com certeza. Vários autores. A gente se norteia neles. Mas nada impede de eu mostrar pra vocês. Por exemplo, olha o livro que eu falei pra vocês que eu tô lendo, né? Dos hábitos atômicos. Eu coloquei aqui. Eu mostrei pra vocês. Tô lendo. Tô fazendo o que ele tá falando. Ele falou ali pra fazer tal coisa. Eu vou lá e faço. Igualzinho. Mas eu dou o crédito. Isso é legal. Ah, pode pegar... Por exemplo, eu tive vários alunos que me entregaram fichas de anamnese melhores da que eu fiz. Foi a Gisele, se não me engano. Lá no evento ao vivo. Não tenho certeza absoluta. Foi a Gisele ou teve uma outra pessoa. Eu sei que a Gisele me entregou também alguma coisa. Tinha um roteiro. Mas assim, foi impressionante. As anamneses estão melhores que as minhas. E isso é legal. Por quê? Porque você tá adequando. Eu entreguei um modelo gratuito no workshop. Pra qualquer pessoa. Pode pegar, modelar ela. Agora, fazer igual e daí abrir um curso e dar a minha ficha de anamnese. Aí é... Ou cópia do meu atlas. Por isso que eu fiquei indignada. Mas tudo bem, gente. Tudo bem. Não tem problema. A gente sabe. Vai acontecer. Pode copiar? Pode. Pode compartilhar um post meu. Vocês viram? Gostaram do post? Salva ele. Tem uma bandeirinha no finalzinho que a gente pode salvar o post. E a gente tem um aviãozinho que pode compartilhar. Pode compartilhar. Pra mim é ótimo. Quando vocês compartilham qualquer coisa que eu faço. Quando vocês salvam qualquer coisa que eu faço. O Instagram entende que é relevante. E ele mostra pra mais pessoas. Pra mim, vocês me ajudam. Quando dão coração. Quando compartilham. Eu acho ótimo. Mas não recorta. Tira o meu nome. Pega a minha arte. Pega o que eu fiz. E daí põe lá na sua página dizendo que foi você que fez. Isso que é o erro. Entendeu? Esse é o erro. Mas ao mesmo tempo eu já vejo muita gente fazendo certo. Agora, querem pegar dali, ter ideias, copiar, fazer igual. Beleza. Estamos aí pra isso, né? Então, acho que é importante, tá? A gente tá tendo isso bem claro. Dois meses sem andar, Divânia. Então, Virgínia. Próximo curso. Quero fazer. Ó, Virgínia. Foi impressionante. Sabe? Porque essa turma 18. Tá começando agora. E o pessoal tá tendo muito resultado. Alguns já estão recebendo. Relacionadas às especialidades. Elisângela, eu tô pra começar. Tô pra começar hoje. Hoje. Eu vou botar lá na comunidade, tá? O aviso. E vai ter um desafio também. Um desafio também. Vamos ver esse, pá. Deixa eu ver se eu consigo te chamar de novo. Quando eu coloco SP, não aparece você pra mim. Que coisa, hein? Amanhã você entra já no celular. Daí talvez ele pega, tá? Prof, minha família mora longe. Adianta fazer aurículo neles uma vez por mês, por exemplo? Daniela, é melhor você fazer uma vez por mês do que você não fazer. Vale a pena sim, tá? Vale a pena. Até mesmo porque algum mal estar você já pode tá melhorando. Você já pode tá tirando dele. Você já te estimula. Então é melhor uma vez por mês do que nada. Porque você vai equilibrando, tá? Ó, Kátia. Tô tentando entrar na lista de espera. Mas no momento estou sem atender nas massagens. Só o bom auxílio do governo fica difícil. Mas na próxima turma, se Deus quiser, entrarei. Legal, Kátia. Veja bem, tá? Tem muita gente que entrou assim, desempregado, com auxílio do governo. E tem gente já trabalhando, tá? Tem gente trabalhando. Por que precisa deixar a orelha pra descansar? Pra não ficar machucada. Se você põe um ponto, daí você põe várias vezes, você acaba machucando a orelha. O tecido precisa. Imagina, é como um trauma constante, né? Um trauma constante. Uma vez ou outra, Kátia, não tem problema. O problema é fazer isso sempre, né? Porque você vai ferindo essa região. Edivânia, tenta subir lá no Face, na comunidade. Eu acho que dá sim. Tem gente que já subiu vídeo lá na comunidade, Edivânia. Pode pôr. Eu vou adorar ver. Posso enviar no seu WhatsApp? Ah, no meu WhatsApp é tão complicado. É mais fácil você botar lá na comunidade, tá? Até pra não perder que foi você que fez. Ou no Telegram. Põe no Telegram também. Claudinha. Imagina. Gente, às vezes aqui, ó, passam muitas perguntas também. Ó, quando tem no box aqui, ó, eu consigo... Vocês fazem uma pergunta, eu não sei como é que vocês me mandam. Mas, ó, por exemplo, ó, a pequena Vanessa colocou, ó. Bom dia, prof. Ó, minha paciente está com deficiência no rim direito. Eu tenho que aplicar aurículo na orelha direita? Vanessa, eu não entendo o que você quer dizer com deficiência de rim. Se você tá falando numa linguagem, pensando em aurículo, pensando em medicina tradicional chinesa, eu sugiro a você que pense na acupuntura, assim, tá? Agora, se você tá falando deficiência de fraqueza, de algum problema relacionado ao rim, aí eu colocaria... Porque o rim é muito difícil você identificar qual que tá com problema. Se você identifica qual tá com problema, põe o rim do problema. Mas se não, eu ponho duplo, tá? Se são os dois com problema, eu ponho iguais. Os dois. Os dois. Lirani, fiz um post aqui no Instagram e te agradeci. Mostrei o material, se deu... Dei todos os créditos. Vou te enviar no direct. Beleza. Às vezes, Zô, é só me marcar. Ontem eu vi alguns que me marcaram. Até tá no stories lá, tá? É hábitos atômicos, se não me engano, tá? Fernanda, tá no feed ali, tá? Que eu pedi mais indicações de livros ali. E ali tá... Tá ele lá, tá? Tá no Instagram. Ah, minha mãe está super feliz, disposta a fazer o desafio de emagrecimento. Segunda-feira que vem, começa. Se eu usar agulhas, eu tenho que colocar micropor em cima? Sim, Vitória. Sim, tá? Ponha. Ponha, porque a agulha pode cair. A não ser que seja aquela ASP, sabe? Que eu mostrei, tem na área de destaque. Aí o ASP, ele fica bonitinho. Mas daí eu só deixo as da borda aqui, ó. Sem nada. Pra ficar bonito, tá? Mas em interno, eu não corro risco. Eu sempre ponho micropor, tá? Sempre. Sempre tem que variar os pontos ou coloco os mesmos pontos toda vez. Gisele, depende do paciente, tá? Depende do problema. Às vezes o paciente chega com queixas diferentes. Ele vem pra você, conversa, mostra outros problemas, tá? Então, eu vou conversando com ele. E à medida que eu vejo que ele melhorou, ótimo. Então, alguns eu recoloco iguais e outros eu tento mudar. Então, por exemplo, se eu pus ponto da imunidade. E eu sei que eu tenho mais de um ponto da imunidade. Eu vou e coloco outros pontos, tá? Ponturei tantas orelhas esses dias que sonhei à noite. Hoje, sonhei explicando seu método para um médico. Olha isso, Rose. Quem sabe isso vai acontecer, hein? Tive uma experiência e gostaria de compartilhar. Se um dia você for fazer de forma gratuita, procure um lugar onde é feito com o objetivo de doação. Mas não fique fazer a torta e a direito. A Gê está dando uma dica dela, tá? Que eu acho que é interessante, ó. Tive uma experiência e gostaria de compartilhar. Se um dia for fazer de forma gratuita, procure um lugar onde é feito com o objetivo de doação. Então, às vezes as pessoas não dão valor, tá, gente? Então, você tem que tomar cuidado para não dar pérola aos porcos, tá? Isso aconteceu famílias, às vezes, tá? Então, vá em algum lugar, uma instituição, casas de repouso, orfanato, sabe? Tem muita gente que quer, né? Lirani, comecei com você ainda na auriculoterapia e já tem... Ó, Lirani, nem comecei com você ainda na auriculoterapia e já tenho cliente na espera. Olha que legal, hein, Maria Lúcia? Tá no meu stories. Ah, legal, Zô. Só me marcar. Prof, ponto do coração. Pode aumentar a pressão? Não, não. Pelo contrário, Michelle, ele pode diminuir a pressão. Ele baixa a pressão, tá? Aí, o Lali, ó. Meu filho leu esse livro. Muito bom. É, tem vários. Tem o poder do hábito também. Gente, é fantástico. Vale a pena. Curar. Curar, pra mim, também foi um divisor de águas, tá? E esse é pra nós mesmo. Profissionais da saúde ou não, ele te abre a mente. E é uma linguagem fácil, tá? Baseado em artigos. Eu gosto muito assim. Livros que são baseados em pesquisa. Alguns artigos eu coloco lá no Telegram, tá, gente? Alguns artigos estão na RBTS, que é a Revista Brasileira de Terapias de Saúde. Lirani, posso começar? Quero muito. Já me ofereceram até parceria. Maria Lúcia, assim, ó. O Auriculoterapia de Sucesso tá fechado nesse momento, porque a turma já começou, tá? Já começou. Já teve aula. Mas existe o ponto a ponto. O ponto a ponto é um curso básico de auriculoterapia, gente. Lá, o que que eu ensino? Ponto, localização de pontos. E eu ensino 25 protocolos onde eu marco com caneta na orelha de uma pessoa, tá? Então, esse, se você quiser já começar, ele tá aberto. Você entra lá na minha página, lirani.suliano.com.br, tá? E daí você já pode fazer. Ah, Lirani, mas e o AS? Aí, quando abrir a inscrição pro AS, a gente recompra metade dele. Prof, eu tenho dificuldade quando vou oferecer o serviço e a pessoa fala que já fez, que já conhece. É difícil explicar que a auriculoterapia depende da técnica e do profissional. Você tem que pensar assim, ó. Pensa assim. Ah, todas as técnicas, todos, dependem. E você pode conversar com ele exatamente assim. Quantas vezes já fez fisioterapia? Tem fisioterapeuta que você não tem efeito, você não tem resultado. Já tem fisioterapeuta que, às vezes, em uma sessão, duas, você já melhora, você já fica perfeito. Entendeu? Então, depende, né? Então, depende do profissional. Depende da técnica que o profissional aborda, tá? Da qualidade, de quantos cursos ele fez, de quanto ele já estudou. Se ele é dedicado, tudo isso vai variar. Então, aí você diferencia um profissional do outro, gente. Tá? Aí você diferencia o atendimento dele, a dedicação, o quanto ele se estudou. Então, é isso que você tem que ir falando. A Fabiana tá colocando um caso aqui bem difícil, gente, ó. Lirani, estou tratando uma paciente com Parkinson agitada, com alucinações, insônia. Em uma sessão, está mais calma, diminuiu muito as alucinações e melhorou a qualidade e a quantidade do sono. Nossa, que resultado, não, Fabiana? Muito bom. Jaqueline, eu já tenho uma pessoa pro desafio ótimo. Tem diferença no resultado? Entre cristal e mostarda, eu não consegui visualizar ainda. Pra mim, não tem diferença, tá? Meu marido é médico e está no trabalho. Fiz os pontos principais, imunidade anterior, epicentro, baço. E pra estresse, você sugere algum de uma vez? Ansiedade, Cíntia. Ansiedade, ele é muito bom. Você pode usar ansiedade posterior, tem a dupla da ansiedade. E alegria pra ele também, acho que seria bom, porque ele tá na frente de batalha, pelo jeito, né? Que você tá dizendo. E ele precisa de motivação, porque se tem alguém que só vê tristeza, gente, são eles, né? Os médicos, os enfermeiros, o pessoal auxiliar, né? Então, pra eles, precisa, né? Bom dia, como eu faço pra pegar aulas anteriores? Depende da onde, depende de que curso. Já vou entrar hoje pra começar o ponto a ponto. Legal, Manelos. Pelo menos é uma maneira de você já começar, não é? Profe, você é melhor pra mim, se Deus quiser no céu, obrigada, meu querido. Exo. Tem paciente... Tem paciente desistir de ir às sessões de fisioterapia. Tem, gente, tem muita gente que desiste de tudo na vida. Desiste de si mesmo. Não vai desistir de sessões de fisioterapia? Vai desistir, vai desistir da academia, vai desistir da auriculoterapia, vai desistir de várias coisas. Infelizmente, o que a gente percebe é que existem pessoas que são... É... Às vezes, elas não têm a disciplina de dar continuidade nas coisas. Por isso que eu falei pra vocês. É paciência e persistência. Quando você encontra um obstáculo, você desiste. E o obstáculo, ele sempre vai ter. Na nossa vida como um todo. A nossa ida, por exemplo, o mais importante, tá, gente? É você ter um propósito, ou um porquê. Não é pra ficar elucubrando muito esse propósito também, não. Ah, é porque eu tenho que ter um chamado no meu coração. Não, não é assim. Às vezes, é simplesmente aquilo que você mais gosta. Aquilo que você mais gosta. Por exemplo, eu gosto muito de estar aqui falando com vocês. Eu adoro dar aula. Aí eu comecei a buscar por isso. Foi difícil? Foi. Gente, meu primeiro dia de aula, eu lembro como se fosse hoje. Era uma turma de auriculoterapia. Gigante. Que eu queria muito dar aula. Eu gostava, eu sentia no meu coração essa vontade de dar aula. E ninguém me abria as portas pra eu dar aula. Ninguém abria. E aí, eu comecei a pensar assim. Eu não vou ficar distribuindo currículo e pedindo, pelo amor de Deus, pra me dar um emprego. Olha isso, tá, gente? Que fique aqui uma grande dica. Eu não vou ficar pedindo. Mas eu tenho que ficar atenta. E afiando o meu machado. Então, eu comecei a afiar o meu machado. O que eu comecei a fazer? Estudar. A me destacar por estudo. A me destacar por disciplina. Aí eu fiz, entrei pro mestrado. Não é fácil. Entrei. Entrei na federal. Aqui no hospital de clínicas. Aqui em Curitiba. Falei, eu vou entrar pro mestrado. Se é isso que eu quero. Eu quero dar aula. Eu vou entrar pro mestrado. Ao mesmo tempo, eu tava fazendo pós-graduação em acupuntura. Saiu a minha vaga, né? No mestrado, no mesmo momento que eu tava na acupuntura. Eu fui a primeira da turma na acupuntura. Na pós-graduação. E isso me destacou. Porque eu chamei a atenção. Mas eu estava fazendo mestrado. Tá? E eu dei um jeito da pessoa que convida pessoas pra dar aula, saber que eu tava fazendo mestrado. Fiz um TCC que eu consegui fazer um TCC de verdade. Pra quê? Pra eu poder publicar esse TCC. Como artigo. Então, o meu TCC saiu como um artigo. Outro ponto pra mim. E aí, quando a pessoa viu tudo isso, que foi a doutora Sandra, a diretora da pós-graduação da faculdade Ibrat aqui, em Curitiba, ela olhou e falou assim, Virani, tem uma oportunidade pra você começar aqui na auriculoterapia. Você quer? Falei, opa, quero. É o que eu quero. Mas, ó, ela me ligou na quarta-feira. Ela precisava de uma pessoa pra auxiliar. Eu ia ganhar uma bolsa de auxílio no sábado. Você pode vir? Se você tiver compromisso, não tem problema. Arranja outra pessoa. Vocês acham que eu tinha compromisso, gente? Se eu tivesse um compromisso, eu tinha desmarcado. Por quê? Porque era o meu sonho. Era o meu objetivo. Eu queria isso. Vocês entenderam? Vocês entenderam como é que a gente começa? É assim. Eu ninguém abria as portas pra mim. Ninguém me chamou pra dar aula enquanto eu não mostrei resultado. Agora, leva isso pra vida de vocês no atendimento do seu paciente. Os pacientes têm que saber o que vocês estão fazendo. Que nem eu fiz com que as pessoas soubessem que eu tava fazendo mestrado. Não foi só pra ela que eu mostrei. Foi pra várias pessoas que eram ou coordenadores de curso, ou pessoas que estavam, assim, na direção de uma escola. E eu não tinha ideia. Eu não tinha como começar. Não tinha condições. Eu tava terminando o meu curso. E aí ela me convidou porque ela viu em mim potencial. E passou um tempo. E quer ver uma outra coisa que foi bem interessante? Há muito tempo lá dentro a gente escutava assim... A doutora Sandra falou que ia fazer um livro. A doutora Sandra falou que ia fazer um livro. E ela nunca fez. E ela tinha já a faculdade com mais de 10 anos. 15 anos de faculdade. De pós-graduação de acupuntura. Vários professores lá dentro. Vários professores. De 15 anos. Que estão lá com ela. De 20 anos. Porque o Ibrato já tem mais de 20 anos. E eu cheguei pra ela falando... Sandra, vamos fazer um livro. Vamos começar agora. E aí saiu o Atlas. Juntas. Entendeu? Honra. Honra quem te abre as portas. Sempre. Eu não poderia ter feito sozinha? Eu poderia. Mas eu honrei ela. Entendeu? Por quê? Porque quando eu precisei, ela abriu as portas pra mim. Eu fui até ela. E eu sabia que se eu quero ir longe... Eu vou acompanhada. Lembra que eu falo isso pra vocês? Quando você quer ir longe, você vai acompanhada. Porque eu poderia fazer. Poderia não dar nada. Mas eu queria ir junto com alguém que também já conhecesse o assunto. Que tivesse autoridade. Então, aí é que você começa a ver os primeiros passos. Sabe quanto eu ganhei pra dar aquela aula de auriculoterapia? Uma bolsa, gente. Que saiu 200 reais. Nem isso. Nem isso. Acho que deu 100 reais. Porque foi um fim de semana. Então, olha hoje. Mas daí o que eu fiz? Eu parei? Eu parei? Não. Eu estudei mais. Eu ousei. Eu estudei mais. Eu fiz de tudo. E eu fui guardando. Me capacitando. Trabalhando e guardando. É o que eu falo pra vocês. Capacita e guarda. Pra quê? Porque a hora que surgiu uma oportunidade de você ter pra poder ir. É que nem uma auriculoterapia de sucesso. Guarda. Não tenho dinheiro agora? Guarda. Faz uma parte. Começa a trabalhar. Começa a atender se você tem conhecimento. Guarda. Faz uma reserva. Foi isso que eu fiz. Gente, eu não tinha condições. Eu tinha dois filhos. Tinha marido. Eu não tinha condições, por exemplo, de pagar uma passagem pra ir pra China pra fazer um curso. Mas eu fui. Entenderam? Como? Foi quando eu quis? Foi logo depois que eu me formei? Não. Porque eu não tinha condições. Mas aí eu peguei o meu conhecimento. Trabalhei. Guardei. Sacrifícios temporários. Lembram disso? Fiz muito sacrifício. Muito. Não saía pra jantar. Não saía pra fazer nada. Ficava em casa. Fazia as coisas em casa. Comprava a massa de pizza, por exemplo, no mercado. E daí fazia a pizza em casa. Pra quê? Pra não gastar. Mais do que eu podia. Eu economizava. Enquanto eu via minha turma, meu pessoal saindo, indo pra balada e tal. E eu guardava. Hoje é fácil olhar pra mim e dizer assim. Ah, Lirane, tem sorte? Não. Não tive sorte, gente. Foi muito esforço. Foi muito estudo. Tá? E aí outros professores começaram a ver. Agora eu tô recebendo um monte de convite. Não só pra dar aula aqui, como em outros lugares, em outros países. Mas por quê, gente? É estudo. É estudo. É afiar o machado, como alguém se fala. Às vezes eu não tenho a oportunidade agora. Ninguém me abriu a porta pra dar aula. Ninguém. As pessoas que me orientavam, que me ajudavam, não abriram essa porta. Apesar de ver, muitas vezes, um potencial. Ela viu e me apostou em mim. E aí me colocou um monte de aula depois que ela viu que eu conseguia dar conta de uma turma. Entende, gente? Então, é assim que vocês começam. Ninguém tá abrindo as portas pra você? Não se preocupe. Afia teu machado. Estuda. E mostra resultado. Essa semana eu tava assim, incomodada, né? Com as coisas acontecendo, algumas coisas ruins. Muita coisa boa também. E aí eu falei, puxa vida. Como é que eu consigo? Como é que eu consigo os meus objetivos? E eu fui escrever pra uma aluna que... Como é que ela conseguiu os objetivos dela? Olha isso, gente. E de repente você para e começa a pensar. Porra, mas eu tô escrevendo pra ela como ela vai fazer. Como é que você vai fazer? Mostra resultado. Tenha resultado. Não tô conseguindo? Estuda mais. Executa mais. Escuta mais. Busca, tá? E aí vai lá e executa. Resultado. E é o que eu digo pra mim. É resultado, gente. Você mostra resultado. Você não fica lá atrás da pessoa. Ah, me dá uma vaga aí. Ei, me dá uma vaga aí. Ei, aumenta minha hora-aula. Não. Nunca pedi aumento de hora-aula. Nunca. Nunca. Tá? Nunca. Sabe por quê? O que eu fiz? Eu mostrei resultado. E a pessoa vê resultado. Ela quer você perto dela. Tá? Então, é por aí. Lirane. Ah, gente. Elisângela, você não tem noção do que eu já tive que fazer, assim, de estudo mesmo, de ficar horas estudando, de me sentir desmotivada. Desmotivada. Por quê? Porque eu imagino a sua história. Eu posso estar falando com você agora, nesse momento, e você tá me ouvindo e dizendo assim, puxa vida, é minha, é o que eu tô passando. Quantos de vocês aqui, eu não sei, tá? Eu não sei, mas eu imagino. Quantos de vocês aqui estudaram, fizeram vestibular, entraram pra uma faculdade, estudaram noites pra essa faculdade, passaram por prova, né? Gastaram, alguns estão pagando faculdade, outros entraram numa pública, mas gastaram alimentação, livros, materiais. E você se forma e hoje você não tá ganhando cinco mil reais por mês. Você ganha abaixo disso. Isso é frustrante pra gente. Por quê? Porque você estuda, você trabalha, você se mata. Ou então, você tá ganhando, mas você tá se matando de trabalhar. Gente, faz o plano B. Você não merece isso. Você merece mais, tá? E aqueles que, às vezes, estão aí, fizeram curso técnico, fizeram dois, três, a mesma coisa, tá? Não é pela faculdade. Eu tô falando pelo sacrifício, entenderam? Alguns são a faculdade, outros estão fazendo com sacrifício os cursos técnicos pra poder melhorar de vida. Você merece uma vida melhor. Ainda mais se você é um bom profissional. Se você confia no seu potencial, se você estuda, se você realmente trabalha, tem sangue no olho, vai pra cima, quer fazer a diferença na vida dos pacientes, você merece, tá? Então, pensa nisso. É pra isso. Esse tá sendo agora o meu propósito. É mostrar pra vocês que vale a pena que tem vida melhor, tá? Lembra disso. Se você quer vir comigo nessa, continua comigo. Não tá aberta as inscrições da Auriculoterapia de Sucesso, mas muitos dos meus alunos já estão tendo esse resultado. E aqueles que não estão, a gente tá aqui, ó. Sábado, aula extra. Vamos começar hoje as especialidades. Vamos começar. E aí, é conhecimento, gente. O que eu posso ajudar vocês é a diferenciação. Vocês vão ter que ouvir a oportunidade. Vocês têm que fazer a parte de vocês, mas o meu 50%, eu vou dar 100%. Então, lembra, tá? Ó, o resultado do sucesso é nunca desistir, é correr atrás do ideal, é estudar muito. Marilza, só fracassa quem desiste. Então, lembra disso. Lembra disso. Tem que mudar. Ah, Cíntia. Por isso, por isso, todo... Obrigada, minha querida. Sou a S6, ó. E sou orientada até hoje. Isso não tem preço. Olha que legal, hein? Já ouvi de amigos meus, nossa, tá fazendo esse curso pós de acupuntura? Pra quê? Se depender de mim, você passa fome, porque eu não faço. É doido escutar isso. Mas não me abala mais. Tem que pensar fora da caixa. Não pode se abalar, tá? Você tem que pensar no seu propósito. É assim que você tem que pensar. pensar no seu propósito. E aí, você olha a vida dessa pessoa que falou isso. Que vida ela tem? É uma vida de abundância, uma vida de escassez. Né? Você tem que olhar não só o que as pessoas falam, mas o que elas fazem. Como é a vida delas. Se vocês estão ouvindo alguém falar de prosperidade, veja se a vida da pessoa é próspera. Se tá ouvindo alguém falar de determinados assuntos, Ah, como você ganha dinheiro, começa a ver se essa pessoa tem dinheiro. Porque é isso que a gente tem que começar a ver, sabe, gente? O que se... O que se as pessoas fazem, né? É... Não sabe de nada mesmo. Pô, depois da Edilvani fazer a senhorinha de 83 anos andar, depois de dois meses parada em casa, né? Fala sério, né? Bom dia, prof. Olha a minha mensagem no direct, por favor. Se é aluterapia. Vou ver. Ontem eu vi várias, tá? Mas só que vai ficando pra baixo, né? A auriculoterapia, você é 10. É, gente. É outro nível, né? Tem que ter foco, acreditar. Tudo é possível. Com certeza. Tem pessoas que caem, querem puxar você pra baixo. Tem pessoas que, às vezes, é só por proteção até, tá? Até por proteção. Mas é importante a gente ter essa... Distinguir, gente. E depois que isso acontece, sabe? Depois, por exemplo, que agora tem livro, tem coisa escrita, o pessoal chega. Ah, você foi a preferida. Você não sei o que. Não. Não é questão de preferência. É questão de mostrar resultado. Qualquer um podia ter feito o que eu fiz. Mas só que não pensou em fazer. Se acomodou. Às vezes é mais fácil ficar sentado no sofá de televisão. Então, não se acomode. Não se acomode. Não deixe as pessoas do teu lado falarem. Ah, mas pra que isso? Desiste. Quantos me falaram? Quantos? Tá? Então, eu... Muitos vieram aqui, ó. Falar pra desistir, pra parar. Mas não. Persistência e paciência. Gente, tá acabando o meu tempo. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje às 19h30. A gente se encontra. Tchau, pessoal. Pessoal aluno, olha lá nas comunidades do Face hoje, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.